Olá, alunos. Sejam todos bem-vindos à disciplina Metodologia de Pesquisa do curso de Especialização em Gestão Pública Municipal. Eu sou a professora Sandra e vou mediar o processo de construção do conhecimento nessa disciplina. O objetivo dessa disciplina é discutir os aspectos éticos que envolvem a pesquisa científica, as implicações do plágio, fornecer subsídios para vocês sobre o que é metodologia, né, os métodos, as técnicas, apresentar um projeto de pesquisa no como ele se constitui, conhecer as orientações e normas para redação científica conforme a BNT, conforme a instituição, a Unicentro. O objetivo aqui é que vocês desenvolvam um projeto, né, de pesquisa com faces à finalização do TCC, que é um artigo científico que nós vamos trabalhar na próxima disciplina. Então, estudem bastante, entendam o que é pesquisa, entendam as diferentes metodologias, procurem entender o que vocês gostam mais, né, se vocês gostam mais de uma pesquisa, de desenvolver pesquisa qualitativa, de desenvolver pesquisa quantitativa. Para isso, procurem ler, ler bastante, vários artigos de diferentes metodologias, diferentes abordagens de pesquisa. Então, procurem conhecer, olhar artigos que relatam pesquisa qualitativa, olhar artigos que relatam pesquisa quantitativa, se aprofundem aí numa temática, né, procurem identificar o que vocês gostam, qual assunto vocês gostam de pesquisar, né, procurem um assunto que seja interessante, que vocês gostem de ler sobre aquele assunto e procurem identificar um problema de pesquisa referente a esse assunto. Então, a gente vai discutir aí no decorrer da disciplina, vocês vão entender o que é problema de pesquisa, né, o que não é problema de pesquisa e sim problema técnico ou problema operacional. Então, procurem identificar agora um problema de pesquisa, que isso vai auxiliar vocês aí na elaboração, tanto do projeto de pesquisa nessa disciplina, como posteriormente para o artigo na próxima disciplina que a gente vai discutir. Para facilitar os estudos, eu dividi a disciplina em três unidades, né, nós vamos começar discutindo a pesquisa nas ciências sociais aplicadas e a ética, né, em pesquisa abordando as questões relacionadas a plágio. Também discutiremos em outra unidade, que eu considero a unidade mais densa de autoestudo, os fundamentos da pesquisa, né. Então, os fundamentos da pesquisa é a unidade de autoestudo mais densa que a gente tem nessa disciplina, que é onde vocês entendem, né, como que cada tipo de pesquisa é feito. Então, é aí que vai auxiliá-los nas decisões que vocês precisam tomar para a nossa unidade de autoestudo número 3, que é a estrutura do projeto de TCC, né. Então, assim, a gente já tem bastante dúvida em relação à estrutura do projeto de TCC e a estrutura do artigo, né. Então, já vou deixar claro para vocês aqui nesta apresentação, que são dois materiais diferentes. O projeto de pesquisa antecede ao artigo científico que vai ser discutido posteriormente. Algumas partes do projeto a gente vai utilizar depois na confecção do artigo, né, mas eles são estruturas diferentes. Para auxiliar, em termos de materiais, eu desenvolvi um e-book para vocês, né. Então, assim, toda a nossa disciplina vai estar baseada no e-book que eu disponibilizei. Também, né, tem alguns vídeos de conteúdo que eu preparei para vocês e materiais de texto também. Gostaria que vocês participassem muito nessa disciplina. A gente vai ter mais momentos síncronos, né, de vídeos interativos aí ao vivo com vocês. Então, por favor, tragam todas as suas dúvidas para os momentos que a gente tem síncronos. A gente vai ter os fóruns também para discutir. A gente vai ter momentos para tirar dúvidas. Então, aproveitem esses momentos para tirar as dúvidas de vocês, né. Não fiquem com nenhuma dúvida, porque isso auxilia depois na elaboração do artigo e na elaboração agora, né, do nosso projeto de TCC. Desejo que vocês aproveitem os conteúdos disponibilizados, que vocês se organizem, né. A gente sabe que estudar à distância não é fácil, requer organização, requer leitura, requer aproveitar os momentos de interação. Então, isso tudo é que vai possibilitar que vocês atinjam o objetivo desta disciplina. Estou à disposição, né, a qualquer momento no chat, estou à disposição para que vocês possam me enviar mensagem, tirar dúvidas. Então, sempre que vocês tiverem uma dúvida, falem comigo, falem com os seus tutores. Desejo bons estudos e sucesso a todos. Música